Fala galera, meu Deus do São Paulo aqui no canal comentando a polêmica, ou melhor, mostrando os ônibus Tá aqui, Mato Alto, estação, momento de fechar a pista aqui Agora derrubada ali, da placa ali do sinal Essa aqui é a estação sendo montada Ali o BRT 13 da linha Mato Alto Alvorada Aqui bem provavelmente vai ficar a bilheteria Aqui a passarela Lá em baixo viaduto São dois viadutos, aquele ali da frente, no sentido Alvorada O outro viaduto lá atrás, no sentido Santa Cruz A obra segue firme e forte O outro viaduto lá em baixo O outro viaduto lá em baixo O outro viaduto lá em baixo O outro viaduto lá em baixo